que cria o passaporte da vacina aqui da Paraíba e do documento que traz regras para acesso a bares, restaurantes, shows, eventos, tá? Até concurso público você não pode fazer se não tiver o passaporte da vacina. Com a aprovação, né, da... com a comparação da vacina você pode ser feito através da apresentação do cartão de vacina, tá? De forma física, como também digital. Eu fiz o meu ontem de forma digital, tá aqui, bonitinho, já fiz o meu. Quando eu chegar num canto ali que tá aqui, no humor não, né? A gente não pode sair do nosso direito para dar o direito ao próximo. No humor não! Você já mostra aqui, ó. Cadê Vanessa Braz, hein? Sancionada pelo governador João Azevedo, a lei do passaporte da vacina deveria entrar em vigor assim que publicada no Diário Oficial, ou seja, nesta quinta-feira. Mas o Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, explica que a lei precisa passar por uma regulamentação. A lei, ela vigora a partir da publicação, mas essa própria legislação, ela diz que as questões de abrangência e de temporalidade para a sua aplicabilidade, elas poderão ser regulamentadas pelo Poder Executivo. O passaporte da vacina prevê restrições de direitos aos indivíduos que se recusarem à imunização, como a proibição de frequentar bares, restaurantes, casas de shows, boates e congêneres, inscrever-se em concurso ou prova para função pública, ser investido ou empossado em cargos na administração pública estadual, direta e indireta. O passaporte da vacina será feito através da apresentação do cartão de vacinação, físico ou digital, por meio de foto, aplicativo, entre outros meios. Para o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o passaporte não foi bem recebido pelo setor. Ela fala de imunização, mas ela não diz o que é essa imunização. É a primeira dose? É a segunda dose com ciclo completo? Porque se for com ciclo completo a segunda dose, nós temos aí, pelo próprio governo, 50% do Estado, que não a tem ainda. Não diz quem infringir, o que vai acontecer com ele e quem. É o estabelecimento culpado e qual é a punição para o estabelecimento. A respeito das críticas apontadas pelo presidente da Abrazel, o procurador-geral informou não ser possível a aplicação de punição no descumprimento da lei, mas que ajustes serão feitos. Também concordo que o ideal era que a lei tivesse feito, mas não fez. Então a gente poderá fazer essa regulamentação por meio de decreto do Poder Executivo. É, não entendeu também, eu até questionei a falta dessas explicações aí. A vacinação que será exigida no passaporte, será as duas doses? A primeira dose já serve? A segunda dose terá que ter feito todo o ciclo vacinal? Por exemplo, quem é que vai fiscalizar isso agora aí? Porque vai virar lei. Mas quem é que vai fiscalizar isso? Vai ser os proprietários de bares e restaurantes? Eles vão ter a obrigação de fiscalizar, de cobrar, de quem sentou na mesa. Eu acho que algumas coisas estão faltando aí. A essência em si, eu considero bacana. Porém, está faltando, sempre não falta alguma coisa, né? A cerejinha, um pequeno detalhe. São detalhes que são feitos à vida, não é isso? Ô, Júlio! São de detalhes à vida, viu, Júlio? Detalhes, eu tenho um detalhe aqui muito importante. O que eu não sabia? Vamos aqui pra você.